Meus irmãos, olha só isso aqui, que bizarro, mas eu tenho algo a falar também, preste atenção. Vi esse senhor na estrada e resolvemos parar para ver o que ele tinha para falar. Fiquei sem entender nada. Eles pararam do lado dele e ele saiu. Sabia que ele leva para o céu? Sabia que ele perdoou os pecados? Sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou esse salvador por amor da tua alma e por amor da minha? E eu digo para você, se você não sabe, mas isso aqui é um old doll. Tem aqueles que fazem a entrada da cidade, falam que aquela pessoa que esteja estampada lá, todos entrem na cidade e vejam. Uma homenagem. Então, como eu não posso levar o old doll daquele tamanho, o senhor diz, leva o pequeno. Que por onde você passar, eles vão ver o nome do meu filho, o Cristo Jesus. E aqueles que deram credibilidade a essa palavra, eles possam crer e também da mesma forma, possam ter o direito dos reinos dos céus. Porque ele perdoa todos os pecados da nossa terra. Aqueles que confessam Jesus como salvador, tem direito ao reino dos céus. Então, vamos dizer que vale a pena a gente agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, o Espírito Santo, ele dá uma conta do ambiente. O que é o ambiente? É o ser humano. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Então, eu digo para vocês, obrigado pela atenção de vocês. Que o Senhor possa... Dá saúde e paz. Saúde para o corpo físico. E paz para a alma e para o Espírito. Que Deus vos abençoe. E uma boa tarde, uma boa viagem. Vamos com Deus. Meu Deus do céu, meus irmãos. Coisa linda. Que coisa linda. Me marcaram aqui nesse vídeo. E eu fico maravilhado de ver um vídeo desse. Com tanta simplicidade. Às vezes, quem olha de fora pode até pensar. Não, mas... Esse homem está meio lelé. Isso aí é loucura. Não, irmão. Não é não. Você vê que até o modo de fala dele ali e tudo mais é de forma bem consciente. Ele sabe do que ele está falando. Ele sabe de quem ele está falando. Sobre quem ele está pregando. E isso daqui é o mais bonito de tudo. É a simplicidade com que ele fala. E a forma tão direta com que ele fala e tão eficaz. Esse é o genuíno evangelho. Às vezes, nós incrementamos demais. Às vezes, nós queremos falar tão bonito. Às vezes, nós queremos, sabe? Fazer um malabarismo com a palavra. Enquanto que a palavra, na verdade, na sua simplicidade, na sua essência, É exatamente essa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu único filho, entregou o seu único filho, Seu filho unigênito, para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tenham vida eterna. Não existe uma classe de pessoas que vai ser salva. Só uma classe, só um grupinho. Não. A salvação está disponibilizada para todos. Infelizmente, nem todos a querem. Mas, enquanto isso, enquanto estamos aqui vivos, o nosso papel é pregar o evangelho. Até o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? Como ouvirão, se não há quem pregue, né? Como crerão, se não há quem anuncie? Como pregarão, se não há quem envie? Então, o nosso dever é pregar a palavra do Senhor na sua essência e na sua simplicidade. Porque ela tem poder de mudar vidas e transformar pessoas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse vídeo. E, para quem chegou até o final desse vídeo, eu tenho um grande presente para você. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que tem dúvidas. Não sabe por onde começar lendo a Bíblia. Foi pensando nisso que eu elaborei um cronograma incrível. O cronograma por onde começar lendo a Bíblia. Onde eu lixo os 66 livros da Bíblia em ordem que eu leria se fosse um novo leitor. E, ao lado, eu coloquei o resumo de cada livro, carta, epístolo, evangelho. Fazendo com que a sua leitura fique muito mais dinâmica na sua Bíblia. Entra aí no meu perfil, clica no link da biografia. Segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso. Estamos juntos. Somos um More Vibe. Mais Bíblia.